Tchau, tchau. Direto ao meio, direto ao meio, direto ao meio. Não, não. Matei um, matei o outro. Vai mais um, vai mais um. Vai mais um, Ney. Beleza. Pegar daqui. Pegar daqui de baixo. Vou colocar no meu amigo. Troca a calça. Nossa, eu não lembro, velho, como que eu usava os bagulhos dos blocos e tal. Não, 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 não. Nossa. Achei que o cara ia ficar com força. Aê, ganhei! Uhul! Eita porra! Não sabia que eu ia fazer isso. Que da hora! Nossa, mano. Que saudade que eu tava jogando high pixel. Olha isso. Mal bonitinho, né? Tá, bora. Eu vou tentar me concentrar um pouco, porque como eu não tô conseguindo correr, eu tô possível aqui e tentar jogar na sapiência. Ai, merda. Eu vi em vida. Curinha à toa. Bora. Meu Deus! Matei todo mundo. Ok, ok. Enderpeel. Meu maior amigo. As Enderperolas. Ok, ok. Nossa, mano. Eu tenho muito Enderpeel. Que isso, cara? Isso é louco. Chega a ser um crime. Tem Enderpeel pra um homem só. Oxi. Vai pixel lagado. GG! Foi outra. Piu, 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 piu. Let's go. O cara é o terror do high pixel. Eu mesmo. Sou fake. Vambora. Pega aqui os óvulos. Opa. Os óvulos não, né? Os óvulos. Ok. Meu jogo deu uma abaixada no volume. Não sei o que aconteceu. Mas da partida passada pra essa deu uma abaixada no volume. Aleatoriamente. Ok. Meu Deus. Meu Deus! Que sorte que o cara travou! 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 Ok... Olha o cara sem armadura. Fofinho. A música de Natal tá quando... Quando eu matei o maluco. Aí é Natal, né, galera? Mas já é Natalina. Como tu e tua prima. Uh... 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 Não, não, não Matei um Meu Deus, velho Eu joguei minhas duas speed, velho Porque o meu bloco tava no lugar errado Mas tudo bem Não faz mal Pelo menos eu tô com speed, né Yes Nossa, enderpeel ainda, velho Cê é louco Ai, ai, é capa-capa, hein, família, é capa-capa Isso daí tá com cara, sabe do quê? De capa-capa, mano Muita cara de capa-capa, rapaziada Esse cara tá fazendo o quê, velho Esse cara é louco Ele é insano da cabeça, ele é dodói Qual é a dele? Opa, joguei Joguei minha vida fora Mano, não é possível que eu perca pra esse cara No PVP Impossível, né? Eu acho que é impossível, né? What the fuck? Não Que enderpeel é essa, velho? Minha enderpeel volta, cara Minha enderpeel volta O que que foi isso? Eu jogo e volto Mano, eu nunca tinha visto isso na vida É alguma coisa nova da Hypixel isso, galera? Minha enderpeel volta, cara Ai... 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 Que esse meio aqui vai dar de porrada É brincadeira, hein? Meu Deus, eu travei no bloco What the fuck? Um zumbi gigante Ai, mano... Caralho, velho Mas eu dou muito azar, tio Os caras chegam exatamente na hora que acabam meus bagulhos Caralho, parça O que você quer tanto apanhar pra mim, mano? Sai fora O cara tava pedindo pra apanhar aqui, velho Sei lá o que que deu nesse doidão Nossa senhora O maluco é pouco forte, velho Não! Mentira Ok Só falta um Só falta um, mano Tá Tá Vai, meu parceiro Vai vim pra cá Vai vim pro meio Vem, meu parceiro 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 É nóis, GG Cê é louco, filho Chega Foi nostálgico, mas chega Acabou Vem, meu parceiro Vem, meu parceiro Vem, meu parceiro Vem, meu parceiro Obrigado.